E o primeiro casal de mestre, sala e porta-bandeira é a principal dupla de uma escola de samba. Duas pessoas apenas para garantir uma pontuação importantíssima ali na avenida, diferente de uma bateria, que tem até 250 pessoas para ajudar, né? Tocando ali, os ritmistas e tudo mais. Tem escola que tem três casais, mestre, sala e porta-bandeira. Agora, será que rola uma competição entre eles? O SP1 foi até o ensaio da quadra, na quadra da Unidos do Peruxi, para conhecer quem são essas pessoas que levam o símbolo máximo da escola. Vai ter que zomba e axé, peruxi é samba no pé, é tradição, celeiro de bambas, 80 fevereiros a cantar. Esse é o aquecimento de um time de altíssimo prestígio dentro da escola. O time de casais, de mestre, sala e porta-bandeira, eles têm a responsabilidade de apresentar com elegância, que eu não estou tendo muito aqui, e beleza, o pavilhão da escola. Cheguei, gente, cheguei na Unidos do Peruxi. O regulamento exige pelo menos um casal, mas as escolas costumam ter mais. Aqui no Unidos do Peruxi são três. O primeiro casal é a Thaís Paraguaçu e o Jefferson Gomes. Thaís, que tem 19 anos de experiência, começou na função aqui mesmo, no Peruxi, passou por outras escolas e está aqui de volta. Thaís, é normal esse movimento das porta-bandeiras e também dos mestres? É sim. Às vezes você não é muito valorizado na sua casa e aí você vai procurar novas oportunidades. Às vezes porque a própria escola realmente mandou embora e quer outro mestre sala, outra porta-bandeira, é bem natural. A Thaís e o Jefferson ficam na função de coordenação. O que exatamente é isso? Na questão de fantasia, na questão disciplinar. Vai que acontece alguma coisa, dá uma dor de barriga na hora do desfile. O segundo casal, o terceiro casal, quem for, tem que estar apto com o regulamento na ponta do pé para poder fazer bonito na avenida igual o primeiro casal. O segundo casal do Peruxi é o Jeff, a Tauane e o terceiro, o Alex e a Tyler. Como é que faz para sair de uma posição segundo, terceiro, para chegar ao primeiro? Tem escola que segue muito a hierarquia, de sempre levar os quadros. Outras não, outras buscam fora, mas a gente sempre busca ter a oportunidade. Não é uma rivalidade, na verdade é um trabalho em equipe. Então a gente fica compartilhando isso, vendo as técnicas que são aplicadas e a gente tenta colocar também para que quem sabe um dia o sol possa brilhar para a gente também. Eles vêm assim para um desfile de gala. É fantástico você ver um bailado assim, de uma porta-bandeira, do mestre-sala. Eu tenho certeza que em todas as escolas eles fazem a diferença. Eu amo minha escola, você não imagina. Nascida na... Ilhas Baladares da Espanha. Vim com três anos para o Paraguai. Deu tempo de aprender a sambar. Ah, mas não vou sambar não, que eu tenho vergonha, eu morro de vergonha. Eu já sou toda falsificada, quer um samba falsificado? Não dá, né? É da vila, da vila, do partilheiro mereceu do povo. É do Pedro de Moel, ele nasce, nasce, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É disso, é disso que é que a senhora faz. Unidos do Peru, em Xeresfile, dia 9 de fevereiro, primeiro dia do carnaval do Grupo Especial de São Paulo. A senhora faz.